Música Em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Minha mãe, eu te amo e tu me ama Dá-me um gole da vontade divina para minha alma Me abençoa, mãe Para que todas as minhas ações sejam feitas Diante de vossos olhos maternais, amém Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina Em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tem de direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Venho, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante este dia Amém, fia-te Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Vim de Espírito Santo Vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Livro do Céu, volume 14 1º de setembro de 1922 O amor rejeitado torna-se fogo de castigo Encontrando-me no meu estado habitual A Luísa disse, né Esse é um trecho do estudo 54 Da Escola da Divina Vontade A Luísa disse Encontrando-me no meu habitual estado Meu sempre amável Jesus fazia ver Todo afanado e oprimido Mas o que mais o oprimia Eram as chamas de seu amor Que enquanto saiam dele para expandir-se Eram obrigadas pela ingratidão humana A aprisionar-se novamente Ó como seu coração santíssimo Ficava sufocado por suas próprias chamas E pedia refrigério Então me disse Minha filha, dá-me alívio Porque não posso mais Minhas chamas me devoram Deixa-me ampliar teu coração Para poder pôr nele meu amor rejeitado E a dor de meu próprio amor As penas do meu amor Superam todas as minhas demais penas juntas Agora enquanto dizia isto Punha sua boca em meu coração E soprava-o fortemente De modo que me sentia inflar Depois me tocava com suas mãos Como se eu quisesse ampliar E voltava a soprar-lhe novamente Eu sentia como se fosse quebrar Mas ele não prestava atenção em mim Soprava-lhe outra vez Depois que eu inflou bem Com suas mãos o fechou Como se pusesse um selo De modo que não havia esperança Que pudesse receber alívio E logo me disse Filha do meu coração Quis fechar Quis fechar com o meu selo Quis fechar com o meu selo O meu amor E a minha dor que coloquei em ti Para te fazer sentir como é terrível A pena do amor contido Do amor rejeitado Minha filha paciência Tu sofrerás muito É a pena mais dura Mas é teu Jesus Tua vida quem quer Este alívio de ti Só Jesus sabe o que sentia E sofria Por isso creio que é melhor Não colocá-lo no papel Então tendo passado um dia inteiro Me sentindo continuamente morrer A noite Retornando meu doce Jesus queria me inflar mais Me inflar mais a parte do coração E eu lhe dizia Jesus não posso mais Não posso conter o que tenho E quer acrescentar mais E ele tomando-me nos braços Nos seus braços Para me dar força Disse-me Minha filha Coragem Deixa-me fazer É necessário De outra maneira Não te daria tanta pena Se não fosse necessário Ele não daria tanta pena Para ela Tanto sofrimento Os males chegaram a tanto Que há toda a necessidade De que tu sofras ao vivo Minhas penas Como se de novo estivesse Eu vivendo sobre a terra A terra está prestes A fazer sair chamas Para punir as criaturas A terra está prestes A fazer sair chamas Para punir as criaturas Meu amor Que corre para elas Para cobri-las de graça Rejeitado Se converte em fogo Para castigá-las Meu Deus Assim que a humanidade Se encontra no meio De dois fogos Fogo do céu E fogo da terra São tantos os males Que estes fogos Estão por unir-se E as penas Que te faço sofrer Correm no meio Destes dois fogos E impedem Que se unam Se não fizesse isto Para a pobre humanidade Tudo seria terminado Por isso Me deixe fazer Eu te darei a força E estarei contigo Agora enquanto dizia isto Voltava a soprar-me E eu como se não pudesse mais Rogava-lhe que me tocasse Com suas mãos Para me segurar E dar-me a força E Jesus me tocou Sim Tomando meu coração Entre as suas mãos E apertando-o tão forte Que só ele sabe O que me fez sentir Mas não contente com isto Apertou-me tão forte A garganta com suas mãos Que me sentia Destroçar os ossos Os nervos da garganta E sentia-me sufocar Então depois que me deixou Naquela posição Por algum tempo Toda ternura me disse Coragem Neste estado Se encontra a presente geração E de todas as classes São tais e tantas As paixões Que as dominam Que estão afogados Pelas mesmas paixões E pelos vícios Mais feios A podridão A lama São tantas Que está por submergir Eis porque quis fazer-te Sofrer a pena De sufocar-te A garganta Esta é a pena Dos excessos extremos E eu não podendo Suportar mais Ver a humanidade Sufocada Por seus mesmos males Quis de ti Uma reparação Mas deve saber Que esta dor Também eu sofri Quando me crucificaram Esticaram-me Tanto sobre a cruz Que todos os nervos Me esticaram Tanto Que o sentia Despedaçar-me Retorcer Mas os de minha garganta Tiveram uma dor E um alongamento Maior Tanto que me sentia Sufocar Era o grito Da humanidade Submergida Pelas paixões Que me apertava A garganta Me afogava Me afogava De penas Foi tremendo E horrível Esta pena Minha Ao sentir Me esticar Os nervos Os ossos Da garganta Com tal força Que sentia Destroçar-me Todos os nervos Da cabeça Da boca E até dos olhos Foi tal A tensão Que cada pequeno movimento Me fazia sentir Penas mortais Ora ficava imóvel E ora me contorcia Tanto Que me sacudia De modo horrível Sobre a cruz Que os mesmos inimigos Ficavam aterrorizados Por isso Te repito Coragem Minha vontade Te dá força Para tudo Fia-te Então Esse trecho Ele é tão incrível Que assim A gente consegue entender Muita coisa Que acontece Na nossa vida Na divina vontade Que acontece As coisas Que a gente sente Os sofrimentos Que a gente passa As Tudo 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 Um monte de coisa Que dá pra entender Que dá pra Tem que gravar Na nossa mente Tem que gravar Tem que entender Isso aqui Que ele está falando Porque A gente não vê Jesus fazendo isso Com a gente Mas isso acontece Muito 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 Em quem vive Na divina vontade Ele pega Essas reparações Da gente E a gente sofre A gente sofre O que a humanidade Está sofrendo A gente sofre O que Que ele falou Ele fez Ele pegou Como a Aline Falou Na aula É estranho A gente ver Essa cena Contemplar Essa cena Jesus A gente sempre Pensa em Jesus Misericordioso Bonzinho Aí você vê Ele descrevendo A Luísa Descrevendo Uma cena Que ele está Apertando a garganta E sufocando Ela E aí Aí ele vai Ela fica sentindo Muita dor Sufocada 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 E aí ele vai Explicar Para ela Por que Ele fez isso É a humanidade Que está sufocada Todas as almas Estão sufocadas Pelas paixões Pelos vícios Pelo pecado As almas As almas Estão sufocadas Nos vícios Nos pecados E aí Quando a gente Sente Aí Deus Deus permite Que a gente sinta O que a humanidade Está sentindo E o que a humanidade Está sentindo Quem que sente Jesus O que a humanidade Está sentindo Quem que tomou Sobre si Todas as nossas dores Tudo 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 Jesus Ele que sente Ele que sente Essa dor Todinha De todos Então ele Às vezes Permite Ele permite Que a gente sinta O que ele está sentindo O que as almas Estão sentindo As almas Estão Todas nele Ele é a veste Que cobre Toda a humanidade Todos os homens Todas as criaturas E ele sente E ele sente E repara Tudo Diante do Pai Repara Tudo 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 Cada pecado Cada pensamento Cada olhar Cada palavra Ele oferece Uma reparação Um ato divino Por cada ato Desse humano Por cada vez Que a divina vontade É sufocada Cada vez Que o homem Com a vontade humana Mata a vontade divina A vida divina Ele tem que oferecer Um ato divino E ele sofre 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 Tudo 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 Então às vezes Ele permite Que a gente sinta Para reparar Então se a gente Está sentindo qualquer Aí assim Como eu estava falando A gente não vê Como a Luísa via Não é da forma Como acontece com a Luísa A gente vê Jesus A gente vê com os nossos olhos Ele pegando nosso coração E apertando nosso coração Assim como ele fez com a Luísa A gente não vê desse jeito Mas a gente sofre Mas a gente sofre na alma A gente sofre E esse sofrimento Tudo que a gente sofre É reparação Quando você está vivendo Na vida Na divina vontade Que você está Junto A sua vontade Unida com a de Deus Com a de Jesus É acontece isso daqui Ele pede alívio Reparação Ele falou Quis de ti Uma reparação Mas aí Tem que entender Como a Aline Explicou na aula Quando você está vivendo Na divina vontade Você está vivendo Na divina vontade Você está Direitinho Fazendo o que Deus pede Fazendo só O que ele pede Vivendo com a vontade dele Então o que você sofre O que você sofre São essas reparações Que Jesus pede Que ele comunica com você O que ele está sofrendo E o que ele está sofrendo É o que o mundo É o que vem das almas O que faz a gente sofrer É a nossa vontade Separada da de Deus O sofrimento É consequência do pecado Então É a vida A vida divina sufocada É a vida humana Reinando Que tem todo esse sofrimento Na terra Nas almas E Jesus sente tudo E às vezes ele transmite Para a gente Esse sofrimento Mas se você está vivendo Se você está lendo O livro do céu E não está caminhando direitinho Não está obedecendo Não está Você está na vontade humana ainda Está lendo o livro do céu Está recebendo Está recebendo Todas essas luzes O livro do céu É o próprio Deus Essas verdades Sai lá do Do profundo Do coração de Deus É amor Puro É amor puro Em palavras Então se você está ouvindo Essas palavras Está lendo essas palavras E não está correspondendo Não está disposta Não está correspondendo Você está rejeitando O amor de Deus Mais puro Você está rejeitando E o amor dele Fica sufocado E ele sofre demais E aí tem um trecho Que Jesus fala Quando ele fala Da justiça Que a justiça Vem reparar Os direitos Do amor Desse amor Rejeitado De Deus Ainda mais De uma pessoa Que consagrou Sua vontade Para Deus Fez a consagração Consagrou Mas não está Correspondendo A esse amor Não está amando De volta Deus está te amando Te mostrando Essa verdade Te dando Esses conhecimentos E você está distraída Não está prestando atenção Não está correspondendo Ele está falando Com você Ele está falando Porque está o livro Do céu Que é ele falando E você não está Correspondendo Essas chamas Do amor dele Estão saindo E ele não está Chegando em você Você não está recebendo E não está amando De volta Ele sofre demais É o que ele está Falando aqui Das chamas Sufocado Ele fica sufocado O amor reprimido O amor que não é amado É um sofrimento Terrível E aí A justiça Vem Para reparar Os direitos Do amor Aí a pessoa Sofre Aí sofre Aí esse sofrimento Já tem que entender Não é essa reparação Aqui que Jesus Está pedindo Não é esse sofrimento Que é a reparação Está sofrendo Por causa Da justiça Você está sendo Castigado Por causa Da falta De correspondência Aí tem também Isso Nem tudo Nem tudo Se você está Vivendo na divina vontade Aí tudo Que você sofre É reparação É reparação É reparação Que Deus está pedindo De você Está tirando de você Uma reparação Você sofre Você dá um alívio Para ele Porque ele Sofre Tipo assim Ele Sofre em sua humanidade Ele falou aqui A humanidade dele Como que A humanidade de Jesus A humanidade dele A humanidade dele Está no céu Gloriosa Não pode sofrer Ele está hoje Na terra Sacramentado Na hóstia Na hóstia Sacramentado Só que agora Ele tem hóstias vivas Que é os filhos Da divina vontade Então esse sofrimento Que ele fala Que eu quero A humanidade Está num grau Tão grande De 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 mal Está tão sufocada No mal Tão sufocada Que ele quer As penas Da humanidade dele Como se ela estivesse Vivendo na terra A humanidade dele Vivente Então ele usa A sua humanidade Para poder Continuar Ao sofrimento Dele Uma hóstia viva Ele continua O sofrimento Não só Na hóstia sacramentada Mas uma hóstia viva Em outra humanidade Ele continua O sofrimento A vida de sofrimento Para oferecer Para o pai As reparações Ele oferece Através de você Do seu corpo Da sua alma As reparações Por causa dos pecados Então assim Gravar na mente Eu estou sofrendo Estou na divina vontade Estou sofrendo Porque as vezes É reparação Porque se você Não entender isso Você pode começar A achar que Deus Está te castigando Começar a se sentir Culpado Se você não tiver Essa consciência Não tiver esse conhecimento Deus não te explicar Ele está te explicando Ele está te explicando Se você não entender Não ouvir O que ele está falando Você vai começar A se sentir culpada Acontece alguma coisa Um sofrimento Você fala É o demônio Deus deixou o demônio Vim me atacar Porque eu estou Em pecado Você vai voltar Para o olho Para a terra Vai voltar Para a santidade humana Vai voltar Para o jeito humano De pensar Vai sair Do pensamento Da divina vontade Você vai pensar É o demônio Que me atacou Porque eu estou Em pecado Então quem está Aí você começa Quem está em pecado Está com as portas Abertas para o demônio A alma que está em pecado O pecado é que abre As portas para o inimigo Para o inferno Todinho vir me atacar Então eu estou sofrendo Essas penas Porque eu pequei E aí eu estou Com a alma aberta Está aberta A porta para o inimigo Me atacar É por isso que eu estou sofrendo Aí você não atribui Aí você sai totalmente Do plano de Deus Do propósito de Deus Sai totalmente Porque você pensa Ele está falando com você É isso aqui Que está no trecho Você tem que focar Nisso aqui É uma reparação Você é hóstia viva Eu estou usando A sua humanidade Para sofrer Continuar sofrendo Você é uma hóstia viva Eu continuo Na sua humanidade As penas Da minha humanidade É uma reparação Que eu estou tirando De você É uma reparação Se você ouvir O que ele está falando Entender Amém Fiat Senhor Pode Amém Eu aceito Eu aceito Sofrimento Beleza Tudo feito Agora ele quer que você Tenha consciência Porque aí se não Você vai ficar Ah não É o demônio E não é Aí você não vai O ato não vai ser Completo Porque você Você não falou Fiat Você não aceitou Você foi lá Confessar Achando que você estava Em pecado Né Porque a nossa vontade Humana Ela Se você vai Nessa vibe Aí dela Ela começa A falar um monte De coisa Ah é Aí você começa A ligar um monte De coisa Ah é porque Eu fiz isso É porque Ah porque Eu estava Num lugar E alguém Alguém me maltratou E eu fui conversar Com a pessoa Chamar a atenção Da pessoa Eu julguei A pessoa E não sei o que E você E você começa A ver tudo Com o humano Sendo que se você Prestar atenção Em Jesus No que ele está falando Aqui no livro do céu Na comunidade Você vai ver que É isso mesmo Que ele quer Se alguém Falou alguma coisa Estranha Você foi lá Conversar com a pessoa Para esclarecer É divino isso Você quer levar A vida divina Para a pessoa Se ela está Em pecado Está fazendo Um ato De ofensa A Deus Ela está sufocando A vida divina Na alma dela Ela está ofendendo A Jesus E você não suporta Ver isso Você não suporta Ver o outro Ofendendo a Deus Assim Aí se for uma pessoa Que dependendo do caso Você vai lá e fala Está errado O que você está fazendo Está errado Vamos conversar Vamos esclarecer Está errado Dependendo da pessoa Se for seu esposo Por exemplo Você vai falar Mais firme ainda Vai falar mais claro ainda Não aceito Você ofender a Deus Aqui na minha casa Não Aqui no nosso casamento Aqui nós somos três É eu, você e Jesus É eu, você e Deus É a trindade Aqui na nossa casa E eu não vou aceitar Você se prostituir Com o inimigo Se ele estiver fazendo Coisa errada Muito errada Você vai falar Desse jeito Você não vai suportar Ver Não vai suportar Ver A pessoa Você não vê mais O casamento Só você e seu esposo Não Você vê claramente Você entende Perfeitamente Que o casamento É você Seu esposo E Deus E que se ele está Ofendendo Se ele está Ofendendo a Deus Meu Deus Você não aceita Porque Ele também é casado Com Deus Na hora do casamento Vocês casaram Com Deus Fez uma aliança Com Deus Não é só você Que fez aliança Com Deus Ele também Então se ele está Ofendendo Se ele está te ofendendo Ele está ofendendo a Deus E você não vai suportar Ver Você não vai suportar Por amor a Deus E pela salvação Da alma dele Para levar Porque Deus também Quer a alma dele Você vai falar Coisas Difíceis Duras Difíceis Verdades Difíceis de serem ditas Você vai falar A pessoa vai ficar arrasada A pessoa vai ficar Arrasada Mas você vai falar Mas aí Se você não entender isso Se você não compreender Você vai pensar Eu pequei Eu falei uma coisa Muito difícil Para o meu esposo E aí você vai confessar O padre fala Não Você falou Você não pode ser Tão assim Tão Calma um pouquinho Talvez realmente Precisa Depois de um Aconteceu isso comigo Estou falando uma coisa Que aconteceu No momento Eu falei Muito difícil Muito difícil Mas Aí o padre Até falou E a Aline Também falou Calma um pouquinho A calma Mas naquela hora Era necessário Falar desse jeito Para despertar A consciência Da pessoa Porque senão Ele não ia parar De ofender De ofender a Deus E aí Aí você Se você está conectada Com Deus o tempo todo Você vai entender E não vai sentir culpa Nunca Aí você vai entender Foi E eu senti dores Terríveis Senti muita dor Você sente dor mesmo Dor de verdade E aí Reparação Você entende É reparação Porque se eu ficasse Se eu não entendesse O que Deus está fazendo O que Ele está falando Eu ia distorcer tudo Ele estava fazendo uma coisa E eu ia entender Totalmente diferente Eu ia distorcer tudo Ah, eu pequei O padre falou Que eu fui muito grossa Eu fui muito grossa Não, eu fui muito dura Com ele Então eu pequei E agora E esse sofrimento Que eu estou sentindo É porque eu pequei E começasse a me sentir culpada Nossa E virou uma confusão Por isso que Deus não ia conseguir Deus às vezes não consegue Te usar Para fazer as coisas Porque você não vai entender E vai distorcer tudo Não vai dar certo Como que Ele vai te usar Para fazer um trabalho Sei lá Um ato Se você não entende O que Ele está falando Você não entende A linguagem que Ele usa Se você não entende O que Ele faz Ele não vai conseguir te usar Porque você vai ficar confusa Você vai estar fazendo Você vai estar fazendo A vontade dEle Mas aí como você não entende Que é a vontade dEle Você acha que você está pecando Que você está fazendo Você está errada Meu Deus É complicado Então Mas às vezes acontece Assim Ele te usa Para falar alguma coisa E depois que Ele vai te explicar Como Ele fez aqui Com a Luísa Ele fez Apertou A garganta dela E depois que Ele explicou O que era Depois explicou Estou te explicando Que é uma reparação Não foi antes Ele não falou Ele não falou antes É por isso É por isso Não Ele primeiro Fez ela sentir a dor Sufocada Fez ela se sentir sufocada E depois que Ele falou O que era Então acontece assim A gente tem que prestar Muita atenção Que Ele vai fazer Com a gente Igual Ele fez com ela Então Então é isso Muito importante Entender isso Dessas dores Que a gente sente Sem reparação E de que Se você não tiver Na vontade divina É a justiça vindo Para reparar Os direitos do amor Para reparar O amor de Deus Que está sendo Ofendido Que está sufocado Amém Fiat Jesus Eu confio em vós Amém